O Canicolor foi inventado por um cavaleiro escocês à moda antiga, Brian Smith. A ideia surgiu a partir de um dispositivo de controle que havia inventado para utilizar um garanhão. Conforme explica Brian, há anos que a sua família se interessa por cavalos ao extrair lenha da floresta. E ele sempre pensou que algumas pessoas que via trabalhar com cavalos eram demasiado severas para com os animais. Parecia que puxavam constantemente pelo freio dos cavalos e estes abanavam a cabeça. E foi assim que pensou que gostaria de conceber um dispositivo de controle sem freio. Um dia sentou-se no estábulo com o seu filho e com o seu garanhão de pé a seu lado, fez tentativas silenciosas com um pedaço de corda e finalmente encontrou um dispositivo de controle sem freio que parecia funcionar extremamente bem. Finalmente, chegamos com um controle de controle sem freio. E parece que funcionar bem. Os pontos de pressão deste dispositivo de controle sem freio encontravam-se sobre o focinho e os nós de cada lado. proporcionavam uma linha contínua que passava pelo focinho do cão e para baixo. Quando é aplicada a pressão, passa através da mandíbula. Os nós passam pelo focinho e quando se solta a tensão, a pressão é libertada. Depois de Brian ter desenvolvido um dispositivo de controle sem freio e eficaz, deu-se conta que o mesmo princípio podia funcionar com cães. Uma noite, estava sentada em casa e a sua filha Claire entrou com o seu cão desobediente e turbulento, Bonnie. Bonnie corria pela sala e saltava por cima das cadeiras e dos sofás. E Brian disse a Claire que teria de controlar o seu cão. Ela respondeu que era impossível. Foi assim que Brian criou uma versão mais pequena do dispositivo de controle sem freio, a partir da corda que havia usado para os cavalos e experimentou em Bonnie. Funcionou na perfeição. Depois de realizar experiências, Brian apercebeu-se de que, para que a corda se mantivesse fixa na cabeça do cão, precisava de prendê-lo a uma coleira tradicional. Quando o conseguiu, nasceu o protótipo da Kenny Collar. Conforme explica Brian, a sua coleira é uma coleira de treino. Simplesmente uma coleira de cão comum com uma faixa de corrediça que passa pelo focinho. Quando o cão puxa, a pressão é aplicada. E quando o animal para de puxar, a pressão é libertada. O dono necessita de aplicar apenas uma pressão muito ligeira. Foi nesta altura que Brian percebeu que podia ajudar muitos mais donos a desfrutar dos passeios com os seus cães. Mas não o podia fazer sozinho. Sabia que tinha desenvolvido a coleira da melhor forma possível e precisava de ajuda para a comercializar. Por isso, quando chegou a oportunidade com a atual Kenny Company, ele aproveitou-a e ficou muito satisfeito com os resultados. O que eu vejo hoje é absolutamente brilhante. Eu não podia visualizar-a ir tão longe como está indo. Então, qual é o potencial para a coleira de cani? Brian acredita que o potencial da coleira é ilimitado. E esta é uma história que começou com um pequeno pedaço de corda. ... ... ...